Ai, deixa eu colocar aqui Isso, dá pra pegar É melhor sentar Não é melhor que cante É melhor que tu Balança no bumbum Ai, deixa eu ver se ficou bom Já já apago Salve, salve rapaziada Mais um vídeo pesadão aí do canal Mais um vídeo dos irmãos velhos E no vídeo de hoje família Eu trouxe uma atração principal aqui pra vocês Trouxemos o Luca Fala galera, eu sou o Luca Lousas Tem um canal pesado no Youtube também Vale a pena conferir, só as estétis, só o desafio, só bosta E no vídeo de hoje a gente trouxe uma tag pra vocês Que tag que é? Fala! Não sei porque eu pergunto pra ele, ele nunca sabe as coisas A gente fala A gente te ajuda, vai 5, 2, somos em 6 É que eu uso óculos do vídeo A tag é 5 coisas que meninos Não gostam nas garotas Ou nas meninas 6 Porque são os 3 nós cada um, é isso aí É isso aí cara, cada um vai falar 2 Porque nós é ruim, daí vai tá Vai dar 6 no total, demorou? É que a gente tá nas nossas redes sociais, lá no meu Instagram Meu é Bert oficial dele Lucas Bert, DJ A gente vai postar uma foto desse vídeo No dia que lançar o vídeo Daí vocês tem que seguir nós 3 aqui E comentar na foto que a gente postar vim pelo Youtube Que a gente vai tá... Que a gente vai tá stalkeando vocês, demorou? Mais alguma coisa pra falar antes de começar o vídeo? Confere essa porra de vídeo logo! Feminista, femista, todo mundo que vai xingar a gente Isso aí é só uma opinião nossa É só uma opinião Não me atrai É só pra tirar um sorriso aí de vocês Não me processem É nóis Primeira coisa que você não gosta das garotas Uma coisa que eu odeio em garotas são aquelas minas Cê olha, tem um puta bigode maior que o meu! Pau! Ah, por favor minha gente, vamos usar um creminho assim ó Creminho, creminho sai pelo animal Cê passa o creminho antes, mas cê vai Ah, passa a merda! Fala qualquer coisa Ai, esqueci! Livre a bitrio Vai Livre a bitrio Segunda coisa que os meninos não gostam das meninas Eu não gosto de menina muito pegajosa Hummm Que bosta! Assim que cê tá na festa, assim a menina chega assim Aiiiiiii Cê tem que mandar ele embora Oi, gatinho! Tudo bem, meninos Cê é louco, mano É que eu te amo até muito Eu vou falar a terceira pessoa Não, terceira pessoa nada a ver né Terceira pessoa no singular do indicativo Terceira coisa que eu não gosto das meninas Eu não gosto daquela menina que a gente chega assim pra falar Tipo aquela menina tipo não me toque Oi, tudo bem? Um dia bonito né? Maravilhoso É... achei você linda, sabia? Obrigado! O tipo de menina que eu não acho da hora, mano Aquelas meninas que cê não consegue conversar A menina parece uma porta, simplesmente Cê vai chegar nela, cê fala alguma coisa e ela fica Oi, tudo bem? E aí gato, tranquilo? Tudo ótimo É... E aí? É... E aí? Vamos pegar uma nova vida ali Eu não gosto daquela menina que é interesseira Que a menina só quer ficar com você com o seu carro Porque você é famosinha Porque tem tipo menina que cê conhece num rolê assim Daqui a pouco cê pega seu celular e parece que já cê conhece a menina faz um mês já Então é tipo isso E a sexta coisa Eu não gosto, mano, daquelas meninas, velho Tem sempre aquela que vai lá no Instagram e posta um vídeo dançando funk Vai e joga o popô no chão, desce e requebra, faz até piruleta com o popô Mas se cê encontra a menina no rolê, toca o funk Daí cê fica o quê? Cê fica esperando, né? É agora, né? Agora... Mas cê fica olhando e ela tá assim, né? Morta, morta Daí cê pergunta, você não vai dançar com a gente hoje não? Ai não, é que eu tenho vergonha E daí ela vai lá e posta, mano Pior ainda Ela vai lá e... Depois fala o quê? Não, não, ela posta Ela posta o vídeo e escreve assim Faz o vídeo, puta trampo, coreografia, música, posta E daí a legenda Já já apago Já apago Então família, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deu um maior trabalho pra fazer, mano Então, vamos bater 20 mil likes, tá bom? Nesse vídeo, será? 25 Eu quero 25 Se bater 25 mil likes nesse vídeo A gente traz a parte 2 pra vocês Nós três aqui, demorou? Então arregaça esse like Explode o like que o bagulho é louco E é isso aí, se inscrevam no nosso canal Vamos chegar a meio milhão de inscritos Falta muito pouco E é isso aí Beijão Se despidam, hein? Falou, galera! Tamo junto, é nóis Chama, fi